Tinha até volante improvisado na zaga, o Grêmio se deu ao luxo de poupar seus titulares na partida de volta com o Goiás. Alisson dominou no peito e abriu o placar. O Goiás empatou com um golaço de Maranhão, uma verdadeira pintura. Tassiano fez o segundo gol do Grêmio e o primeiro dele com a camisa do tricolor gaúcho. Já nos acréscimos, Cícero fez lançamento para Alisson, que dominou e bateu na saída do goleiro Marcelo Rangel, sacramentando a classificação do Grêmio para as quartas de final da Copa do Brasil. Grêmio 3, Goiás 1. Eles entraram num momento bom, é um momento importante, pelo que o Grêmio vem fazendo em todas as competições. E eles estão no grupo do Grêmio, então eles têm que ter condições de entrar em campo e dar conta do recado, como fizeram hoje, uma equipe totalmente diferente. Acho que foi importante também a vitória para eles. Eles fazem parte do grupo do Grêmio, mas a maioria desses jogadores, até o ano passado, alguns deles vinham jogando como titulares, alguns deles vêm jogando seguido esse ano, entrando ou começando algum jogo, mas basicamente com 90% da outra equipe, e eles sempre dão conta do recado. O Grêmio agora já pensa no Grêmio, enfrenta nesse sábado o Internacional pelo Brasileirão. Dentro do possível a gente vai procurar fazer o que a gente vem fazendo, jogar e buscar a vitória. Não é porque o Grêmio não, a gente joga dessa forma, a gente joga contra todo mundo desse jeito aí, e a gente vai procurar fazer o que a gente vem fazendo diante do Internacional também. Mas a gente sabe que é um jogo muito perigoso.